Hoje eu vou falar sobre um ingrediente que você tem aí na sua mesa, que você tem aí na sua cozinha e talvez você não use muito periodicamente, talvez você use, mas use pouco ou quem sabe você cozinha demais, quando a gente cozinha demais a gente acaba perdendo um pouco do nutriente desse alimento Esse alimento pode aumentar sua testosterona, seja você homem ou seja você mulher Pra você homem, você sabe que após os 40 anos, a gente já começa a perder a habilidade de produzir testosterona Isso mesmo, cerca de 1% a menos de testosterona você vai ter depois dos 40, isso por ano, a cada ano cai 1% Esse alimento que eu vou falar, ele é muito interessante pra melhorar a sua testosterona por tabela O que é isso? Existe um hormônio no seu corpo chamado hormônio luteinizante, produzido pela pituitária E esse hormônio é responsável por desencadear o aumento da testosterona, que é lá nas gônadas Ou seja, esse hormônio luteinizante, ele vai viajar do teu cérebro até as gônadas Pra produzir testosterona, ele é o mensageiro pra dizer pras gônadas produzirem testosterona É isso mesmo, olha só que interessante E esse alimento, ele trabalha diretamente no hormônio luteinizante Além disso, esse alimento também, ele é muito bacana porque ele ajuda você que tem resistência à insulina Ele é anti-câncer, ele é um antioxidante muito específico, muito espetacular Ele também aumenta a produção de óxido nítrico, isso pro sistema cardiovascular é muito interessante Ele ajuda você a prevenir a catarata, ajuda você que tem problemas alérgicos E além do mais, ele pode fazer com que você também melhore a pressão arterial E ele é um alimento diurético, olha só Tudo isso aí ajuda o sistema cardiovascular, pressão, óxido nítrico, essa coisa toda Então, esse alimento, ele tá na sua cozinha, provavelmente você usa Só que se você usar com mais frequência e uma quantidade maior, você vai ver os benefícios Principalmente se você conseguir usá-lo cru, tá? De que alimento que eu tô falando que você tem na sua cozinha? Eu tô falando da cebola A cebola tem um composto fitoquímico na cebola, que se chama quercetina Que trabalha em tudo isso que eu acabei de falar pra você Isso mesmo Fizeram uma pesquisa muito bacana envolvendo 28 alimentos 28 produtos alimentícios que a gente usa no dia a dia Verduras, legumes E constataram que a cebola foi o alimento que mais contém quercetina, tá? E uma quercetina biodisponível, ou seja, o seu corpo utiliza com mais facilidade Então, é muito interessante pra você aumentar a sua testosterona por tabela Já expliquei o que que é isso, né? É uma cascata do sistema endócrino do hormônio luteinizante que vai acabar na produção de testosterona Quando você aplica testosterona e você não tem problema com a produção de testosterona Você vicia a sua glândula endócrina e depois ela vai ficar com preguiça Tipo assim, agora você parou de aplicar testosterona, não vou mais fabricar não Pode colocar mais testosterona aí E aí você passa a ser dependente da testosterona injetável Ou qualquer outro tipo de testosterona que você esteja usando É mais interessante você usar primeiro os métodos naturais Pra fazer com que o seu corpo produza mais testosterona Se isso não funcionar de jeito nenhum, você vai procurar aí um especialista E aí talvez seja necessário a aplicação de testosterona Mas caso contrário, não faça isso antes Conhecimentos como esse você adquire fazendo um curso de naturopatia Da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil Como você sabe, esse curso é um curso que ensina você a trabalhar com métodos naturais Como esse que eu acabei de falar agora, usando a cebola E talvez você não sabia disso, ok? Métodos naturais pra resolver problemas de doença e pra prevenção Que é uma das melhores coisas que você pode fazer Esse curso tem uma duração de dois anos Nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas Relacionadas aos tratamentos naturais Tratamentos complementares, alternativos E não é só usando alimentos não Você vai usar plantas medicinais, vitaminas, minerais Você vai usar a própria terra, a própria água Você vai usar técnicas como a iridologia Pra você melhorar a sua saúde e a saúde dos seus clientes e pacientes Porque esse curso é um curso profissionalizante Ou seja, a naturopatia é uma profissão Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico As aulas são todas online E ao vivo, no momento que você está assistindo a aula É o momento que ela está sendo transmitida Isso é muito bom pra interagir com os professores No final de dois anos Você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior Isso é muito importante E você pode trabalhar na área da saúde natural Como um terapeuta naturopata Não importa a idade que você tenha Você não precisa ter curso de graduação pra fazer esse curso Ele é um curso de extensão acadêmica Não perca tempo Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde Essa é a sua chance, a sua oportunidade Comece o quanto antes o seu curso E daqui a dois anos Você vai estar aí com o seu certificado em mãos Podendo atuar na área da saúde natural Como o especialista naturopata